Nunca imaginei na minha vida que eu ia um dia trabalhar no ramo de publicidade. Eu sou filho de mecânico e trabalho a vida inteira em autopece e oficina mecânica. Eu sou economista de formação e eu comecei muito perto com o mundo do empreendedorismo e de negócios. Então eu resolvi montar uma consultoria focada em vendas, da consultoria de vendas e até consultoria financeira para pequenas e médias empresas atuantes no varejo. Foi aí que eu descobri a publicidade digital. Dando consultoria para essas empresas, eu reparei que a maioria delas não tinha um setor de marketing bem definido. Eu lembro a primeira vez que eu estava numa reunião e aí num bate-papo um cliente meu falou meu, você faz um site para mim? E aí eu olhei para ele e falei, eu queria entrar nesse ano. Eu falei, meu, faço. E a primeira coisa que eu fiz foi, embora nunca tivesse feito um site na vida, foi entrar no YouTube, olhar um vídeo, ver como é que fazia um site e eu me interessei por aquilo. Eu falei, pô, dá para começar. Deu Grapo é um nome engraçado, meu sobrenome é Bassani. E tem uma cidade no nordeste da Itália que se chama Bassano Del Grappa, que é uma cidade que remete ao nome da minha família. Como foneticamente Del Grappa a gente acabou achando que não ficaria muito legal, a gente resolveu juntar o Del Grappa e trocar o A pelo O. Aí ficou Del Grappa, não tem nada a ver com o marketing digital. O início foi muito difícil. Eu comecei sozinho. Eu lembro que comecei numa salinha pequenininha. E... recursos escassos, né? Eu lembro que eu peguei emprestado do meu pai uma mesa para poder colocar num espaço, numa sala comercial pequenininha. Lembro de comprar um notebook financiado lá, de parceleiro um monte de vezes. E comecei. Esse foi o início. O empresário, o empreendedor, ele vê algo onde muitas vezes ninguém mais vê. Quando eu comecei o pessoal falou, você é louco. Você nem é do ramo do digital. Você não entende nada de digital. Mas eu vi uma necessidade. Eu falei, pô, embora eu estou sozinho aqui na minha loucura, eu vi que existia mercado. Tinha demanda reprimida para uma oferta de digital. Hoje, nosso foco, ele é em empresas de pequeno e médio porte, do ramo de prestação de serviços ou mesmo varejo. Normalmente, é aquele cliente hoje que está com a gente que ele tem um faturamento a partir de 100 mil reais. Hoje, nós estamos com 15 colaboradores na casa e queremos crescer aí no final do ano, passar da casa dos 30. A gente acredita que com esse novo momento da economia do país, nós vamos dobrar o nosso time ao longo do ano de 2020. Hoje, nós somos uma agência de marketing digital certificada pelo Google, onde nós cumprimos vários requisitos para publicidade em serviços de Google. O Sebrae, ele dá oportunidade para aquele que hoje não tem, às vezes, uma verba, um orçamento alto para poder mostrar o seu produto e o seu negócio. O pequeno, ele pode crescer também. Eu sou o Marcelo Bassetti e essa é minha história.